Nós somos os organizadores da Taça Saudades, onde o 13 de fevereiro esteve em janeiro e foi campeão na categoria Sub-17. E nós também promovemos viagens com equipes de atletas selecionados nos torneios que a gente faz para a Europa. E aí a gente selecionou dois atletas da Sub-15 e três atletas da Sub-17 para fazer parte de uma seleção, com os outros atletas das outras equipes. A Sub-15 vai disputar um torneio na França e a Sub-17 vai disputar um torneio na Holanda. Esse é um trabalho que já vêm realizando há pouco com a organização, né? Sim, desde 2008 que a gente faz esse processo de seleção, já levamos uns 40 equipes para fora do país, a Holanda, a Itália, a Alemanha e a França. E já a Taça Saudades, já são nove edições que a gente faz a Taça Saudades, inclusive o 13 de fevereiro fez um brilhante papel chegando a ser campeão em cima do Havaí. Será a primeira vez que nós vamos levar jogadores do Paraguai, verdade. Já levamos a equipe jogadores do Brasil, sul do Brasil, até Minas Gerais, da Bahia, já levamos. Primeira vez, através dessa parceria, a gente conhece o pessoal que está à frente do clube, o Alzir, o Márcio, o Ederson. E é a primeira vez que a gente vai levar. Vai ser então não só uma seleção do Brasil, mas uma seleção Sul-América. Sim, o trabalho é quando inicialmente estarão puestos com todos. Sim. A Sub-15 inicia a apresentação em Curitiba, onde eles vão fazer uma pré-temporada, no dia 3 de maio. E aí, depois de quatro dias, viaja para a França e passam 12 dias na França disputando uma competição. A Sub-17 é em agosto, esse projeto também. Mesma coisa, se apresentam três, quatro dias antes da viagem em Curitiba, para juntar todos os atletas, se conhecer um pouco mais. E aí, viaja para a Holanda. Sim, estão tendo uma boa receptividade de todos os clubes também. Sim, a gente já está com o grupo pronto, já são selecionados. Todos querem participar disso, né? É um projeto muito interessante, porque você conhece uma nova cultura, vai para a Europa, onde está o melhor futebol desenvolvido hoje. Então, é bom conhecer, vão jogar contra equipes profissionais de lá, equipes grandes. Isso vai, com certeza, dar maior crescimento, maior maturidade para os atletas.